E essa é mais uma oportunidade pra você que procura um imóvel, pra você que procura um lugar que tenha uma área de lazer. Inclusive, começamos aqui na piscina pra você já perceber que a primavera tá chegando e que você pode aqui com a sua família tomar um solzinho gostoso, se bronzear e morar num três dormitórios. A gente tá falando do Jardim das Alamandas, isso, Schmidt? Exatamente. Jardim das Alamandas, um produto excepcional de 70 metros, três dormitórios, sendo uma suíte, com uma ou com duas vagas na garagem. Você que vai escolher, né? Exatamente. E o lazer, né, que a gente disse, a piscina adulta, infantil, playground, salão de festas, não é mesmo? Olha, é a última oportunidade pra você adquirir um imóvel aqui. Acabou o prédio, tenho duas unidades. Vem pra cá agora, traz o que você tem pra fazer uma propostinha, vamos acabar com esse prédio aqui nesse final de semana. Olha, tem gente morando, tá prontinho pra morar, só restam duas unidades, vendeu tudo, foi um sucesso tremendo porque tem um precinho bom. E a localização também é muito importante. Eles estão aqui perto de Águas Estralhadas, Washington Luiz, Vicente Hall, comércio local, você tem hospitais, supermercados, bancos. Quer dizer, tudo, né? Tudo que precisa pra viver. A forma de pagamento, gente, o apartamento sai 90 mil reais. Você dá 10 mil de entrada, financia 63 mil com o banco e prestações de 800 reais. Olha, valor de aluguel, quer dizer, até mais em conta que aluguel com essa infraestrutura, porque o apartamento tá novinho, com toda área de lazer. Fundo de garantia. Aceita também? Aceito o fundo de garantia. Tô percebendo que ele quer acabar mesmo, quer vender essas duas unidades. Então, se interessou, vem pra cá e coloque a proposta que sai negócio. Eles estão de segunda, segunda das 9h às 19h, na rua Emílio de Sousa Doca, 520 Vila Santa Catarina. O telefone é 5565-2193. Uma boa oportunidade de você fechar aquele negócio aqui na Vila Santa Catarina, num apartamento de três dormitórios. Somente duas unidades, não é mesmo, Schmidt? Exatamente. Então, corre!